Olá turminha do Maternal 2B, olá pais, hoje nós estamos aqui novamente para dar continuidade nas nossas aulas virtuais e trabalhar a segunda postilha integrada. Hoje nós iremos realizar a atividade da página 25, pais, e essa atividade tem como objetivo que a criança identifique o conceito de dia e noite, trabalhar também a observação das estrelas, a coordenação doutora e a oralidade. Eu conto com a ajuda de vocês e eu já agradeço. Vamos lá turminha, hoje na nossa postilha, na página 25, o nosso tema da nossa atividade é a estrela cadente. Isso mesmo, e eu trouxe aqui para vocês um painel com um monte de estrelinhas. E quando as estrelas aparecem, é porque está à noite, isso mesmo. Vocês já ouviram a lenda, uma historinha que fala que quando está à noite e aparecem as estrelas no céu, sempre tem uma estrelinha que ela briga. E quando a gente olha para o céu e vê essa estrelinha, nós podemos fazer um pedido. Isso mesmo, toda vez que vocês olharem para o céu e veem uma estrelinha brilhando, vocês podem fazer um pedido do que vocês mais querem. Combinado? Então, vamos lá. No registro da nossa postila, a professora Larência enviou para vocês a tinta guache amarela. Isso mesmo. E aqui nesse painel, estão vendo só? Tem uma estrela cadente sozinha. O que vocês irão fazer, natural? Carimbou, molhou a pontinha do dedo de vocês. E vocês irão carimbar aqui no painel, fazer um monte de bolinha, como se fosse estrelas, certo? Para não deixar essa estrela aqui sozinha. Então, vamos deixar o céu bem bonito e bem brilhante. Combinado? Eu espero que a atividade de hoje fique bem bonita. Registre esse momento e mande para mim. Até a próxima aula e um grande beijo no coração de vocês. Tchau!